Gabriel, vamos conhecer sua nova irmãzinha. Salve. É o Selena, seu novo irmãozinho. Vamos, Gabriel, sua mãe está esperando. Eles vão levar ela para o quarto, Gabriel. Vamos lá, ela vai comer lá. Licença, senhor Daniel, senhora Clara, tenho algo muito importante para falar e muito cego também. Então eu peço que tenha calma, mas aconteceu algo no nosso berçário, não sabemos exatamente o que ainda, mas a menina de vocês não está mais lá. Como assim? Não sabemos o que aconteceu realmente, mas já estamos tomando as providências para encontrar, nós vamos encontrar. Bom, eu quero. Cadê a minha filha? Eu quero saber. Meu Deus, isso não pode ser verdade. Entenda, tenha calma, já acionamos toda a segurança do hospital. Eu quero a minha filha agora. Sim, nós vamos organizá-la. Eu quero a minha Helena. Sim, tenha calma, paciência. Nós vamos fazer de tudo. Já estamos fazendo para encontrar. Gabriel, Gabriel, vem cá. Gabriel, Gabriel. Gabriel. Nós vamos encontrá-la. Helena. Nós vamos encontrá-la. Helena. Nós vamos encontrá-la. Vamos falar-la. Não temos sites do hospital. É, tá. Amém. Abertura